Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Algumas horas após vencerem a prova do anjo, disputada em duplas, Gleice e Jaqueline decidiram quem vão imunizar no BBB18. No sofá da casa do Big Brother Brasil 18, da Globo, elas conversaram sobre o assunto, como informa o Fuxico. Sabendo que a loira já está no paredão, a morena quis saber primeiro a opinião da colega. Eu estou de boa com Paula, Mamoud, Jéssica, comentou Gleice, antes de receber uma opinião definitiva de Jaqueline. Tinha que ver quem é que está mais arriscada, Paula ou Jéssica, comentou a loira. Depois, elas falaram sobre o sexólogo de Rondônia. Eu queria tirar. Mas, se eu der o veto, para ele, vou com a Jéssica, disse a rival de Ana Clara. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.